Esse aqui é o ventilador Ai meu Deus, só quero uma palita boa pra postar hoje Só isso, só isso, meu Deus Vamos lá Tá gravando, tá? Torre Litiang, puta menina Que suporte que combina aqui Pilari, será? Lifeweaver? Vou lá e fui ver, vai Adoro a duplagem dele Adoro a duplagem do Lifeweaver Vini, é Takanashi? Takahashi? Eu esqueci o nome Mas de cima o cara tá em todos pra pôr, velho É por isso que eu amo a duplagem brasileira 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capire o objetivo Tá ali, um inimigo Ah, puta que Se tem alguma coisa que eu odeio mais que um Junk Ratchet É uma fara que persegue Ah, sério? Sério ganhando de vontade? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A fara, a fara Um inimigo aqui Juntos é mais seguro Cuidado, sempre vai Fara e ranço, são os dois que eu tenho mais óleo Ai, a nossa fara se mata Creo demorou Creo demorou Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo É, eu morri Não sei se tanto de ulti vindo na minha orelha Ai, o Fever não deu certo Vamos tentar outro, vai Mercy? Não É, vou, Lúcio, vai Entendido? Ah, vai, sério? 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 2 Trame o objetivo Acabem com eles pedaço por pedaço Agora eu metendo uma sombra Que maravilha Meu, sombra Fara Nossa Lúcio, que o mesmo? Fica me aguardar Isso aqui não Fica me aguardar Haha, que é mais alto É O objetivo Estágio Acalmarei Oh, puta que... Ah não, ah não O que que eu vou falar, velho? Ah, assou o Johnny? Meu Deus Revoca a oriça, velho Revoca a oriça De nada Até ficar de cura tá bom, vá Ah, quase que eu jogo o seu mapa fora, velho Vem simetra agora também Oh, meu joguei pra fora, oh meu joguei pra fora Estou me divertindo Que bom, querido Que bom A bicha ainda me atingiu, oh beleza, velho Ah não, não, não Eu não sei, oriça, eu não sei Nossa, eu só sei que eu acho que eu só vi todo mundo Agora veio o anão Agora veio o anão É nóis, porra Que calor Que calor Puta, agora tô, hein Uma coisa que eu gosto é da interação dos personagens, velho Ah, vai acabar com isso logo Vai bater um vídeo pra postar Ah, vai acabar com isso logo, vai bater um vídeo pra postar Agora Agora meteram o do Fish também, nossa Os caras só meteram os mais irritantes, velho Moriça, que porra foi essa, velho Nossa, é eco também? Porra, velho, qual que é o problema de vocês, mano? Só os mais chatos E Mercy também Meu Deus, é Mercy, é Symmetra É Doomfist O que mais vamos meter? Vamos meter o Reaper também? Caralho, velho Beleza, vou botar pra quebrar Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tô com ele atacando a base Isso também é outra coisa A Fara vai tomar no... Hum Apelação do inferno Inferno Eu falo no chat? Pra essa Fara parar de me matar? Ah Ah, que bom, querida Não perguntei Ah, não, pera Nossa, a Fara que tu falou Ai... Boa, Reaper! Caralho, mano Nossa, Reaper Mito Ah, é difícil? Não, é impossível Ah Aqui, ó Aqui Aqui Eu esqueço Eu esqueço que eu tô gravando Não, não, não Soul Jory, não Porra, que merda Porra, que merda Não, 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 não Não, não, não Eu não sei o que tá acontecendo Tá indo Ah, já tá quente com esse calor Viu, Lucy Ah Agora eu tô com tudo Valeu É nóis Ei, juiz Vai tomar caju Chega pra lá Chega pra lá Vamos Vamos Pula a chave E agora veio o Reinhardt também Puta merda Puta Puta que eu... Eu vou denunciar essa Fara, velho Eu tô falando Eu vou parar de gravar Eu vou denunciar Que não pode isso não, mano Ah, filha Nossa Reportado Só digo isso É só um partido de Overwatch pra vocês, viu Tchau